No vídeo de hoje eu vou falar os gastos que a gente tem com a UFA, que é a nossa Schnauzer miniatura branca, aqui na Alemanha. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e ativem as notificações. Atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho dos gastos que a gente tem com a UFA, que é a nossa Schnauzer miniatura branca, aqui na Alemanha. E eu já começo falando que, se você quiser ter cachorro aqui na Alemanha, você vai ter que pagar imposto para este cachorro. O valor do imposto vai mudar de acordo com a cidade que você mora e com a quantidade de cachorros que você tem. Em Berlim a gente pagava 120 euros por ano, porque é uma cachorra só. Aqui em Munique o preço é um pouco mais barato, a gente paga 100 euros por ano. Pensando nisso, é obrigatório que você faça o registro do seu animal na cidade, assim que você chega e você faz o seu registro. Então a gente tem o registro da pessoa e o registro do cachorro. Lembrando que gatos não entram nesse quesito. Assim que você faz o registro do cachorro na cidade, você recebe uma carta com uma plaquinha. Essa plaquinha tem que ir na coleira do animal, no caso de fiscalização. E lá consta um número, que é um número único para cada animal. Além disso, chega também o valor que você vai ter que pagar. Por exemplo, nós nos mudamos para Munique no final de julho. A gente fez o registro da UFA, chegou uma carta logo depois para a gente com essa plaquinha e o valor proporcional que a gente teria que pagar no ano de 2020. Também já constando o valor que a gente teria que pagar para o ano de 2021. Essa é a carta, aqui está dizendo o ano de 2020. De 1 do 8 de 2020 a 31 do 12 de 2020, a gente teve que pagar um valor de R$41,67. No ano de 2021, que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 do 12 de 2021, 100 euros. Esse valor foi descontado diretamente do nosso banco porque foi a forma que a gente decidiu pagar. A outra opção seria a gente fazer uma transferência direto para o órgão de finanças daqui da cidade. Esse é um custo fixo que a gente tem todo ano, mas não é o único gasto que a gente tem. É claro que a UFA toma banho e a gente precisa comprar alguns produtos para ela. Ainda mais que a UFA tem problema de pele, de alergia, então ela não se adapta bem com qualquer produto. Tem uma marca que a gente gostou, que deu super certo na pele dela, que a gente usa o shampoo e condicionador. Essa é a marca Animology. A gente usa esse shampoo aqui que é específico para pelos brancos, White Wash. A gente compra diretamente no site da Amazon. A gente pagou R$10,51 por esse frasco de 250 ml. Ele funciona muito bem para o pelo branco dela. Ela sai branquíssima do banho. Parece que a gente deixou ela horas na água sanitária. Como eu falei, o condicionador também é da mesma marca, Animology. A gente usa esse Top Dog. O que é legal dele é que não deixa cheiro, ele não é perfumado, mas ele deixa ainda assim os pelos muito macios para pentear. A gente também compra diretamente no site da Amazon. Essa última vez a gente pagou R$11,51 por 250 ml. A gente não dá banho na UFA todo final de semana. Como eu falei, ela tem um problema de pele. A gente evita colocar muitos produtos químicos nela. Além disso, o clima aqui é bastante frio, ainda que a nossa casa tenha aquecedor. Mas tem vezes que ela chega do passeio imunda, encardida, e a gente precisa dar aquele trato especial ali nela. Nessas situações, a gente usa um shampoo a seco também da Animology. A gente gosta de usar esse, Dirty Dog. E é super fácil de usar. A gente espirra, esfrega com uma toalhinha ou com a mão mesmo. Depois vem com um secador penteando, fica perfeito. Ela fica super limpinha e cheirosa. E mais uma vez a gente compra também no site da Amazon. Dessa última vez a gente pagou R$9,23. E ele também tem 250 ml. Depois do banho, a gente precisa limpar também os ouvidos da UFA. A gente comprou esse produto aqui da marca Beafa. A gente comprou na Amazon também. Nós pagamos R$6,99 por 50 ml. A gente espirra algumas gotinhas dentro do ouvido e depois limpa com algodão. Eu recomendo que você converse com o seu veterinário pra ele indicar o melhor produto pro seu cachorro. Outro produto que a gente usa bastante também, mas esse é todos os dias antes de dormir. É esse hidratante pra patas. Ele é da marca Take Care. A gente escolheu desse formato aqui. Que a gente acha mais fácil de passar. Nós compramos uma vez que era uma bisnaga e você apertava. Tipo pasta de dente. A gente não gostou muito. A gente gostou desse bastante. Por conta do frio, a pata da UFA tem dado umas rachadinhas nas almofadinhas. E esse tá ajudando muito a recuperar. Esse a gente teve que ir até um pet shop e comprar, porque a gente não conhecia nenhum. A gente não tinha o costume de usar no Brasil. Aqui tem uma rede muito grande de pet shop chamada Fresnapf. Foi lá que a gente comprou. Nós pagamos R$7,78 nele. E ele dura, viu gente? A gente comprou, a gente morava em Berlim ainda. E a gente usa todos os dias. E olha... Ainda tem bastante. Indo agora pros dentes da UFA. Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards e também vou deixar na descrição. Eu falo que a gente usa óleo de cousa pra poder escovar os dentes da UFA com uma gás enrolada no dedo. Acontece que a gente não tava vendo muito resultado. E uma pessoa comentou nesse mesmo vídeo, dizendo que é muito prejudicial pra saúde do animal. Eu fui pesquisar. Li algumas matérias falando que realmente não é bom. Depois disso, a gente tentou utilizar uma pasta enzimática que a gente já usava antes. Também não vimos muito resultado. A gente decidiu comprar esse osso. É um osso de vaca, de boi. Ele é verdadeiro. A UFA já tinha o costume de brincar com esse osso no Brasil. E ela tava sentindo falta, a gente percebeu. Fomos atrás aqui. Fomos na Fresnapf. Não achamos. Procuramos na Amazon também. Não achamos. Aqui em Munique tem uma outra loja muito grande também. Uma rede muito grande. Que chama Das Footer House. Foi lá que a gente achou. A gente só encontrava aquele osso que ele é revestido com pele, com coisas assim. A gente não gosta desse por causa da barba dela. Deixa muito nojento, sabe? Fica muito sujo. É um transtorno pra limpar. A gente queria esse sem pele, sem nada. Foi lá o único lugar que a gente achou. E nós pagamos R$2,50 por esse pedaço de osso. O que é legal é que ele é furado. Então a gente consegue rechear com alguma coisa, se a gente quiser. Ou nem precisa rechear, pode ver que aqui tá tudo mordidinho. Ela adora. Ela passa horas deitada, segurando com as patinhas dela e comendo esse osso. Ela adora. Voltando ainda no problema de pele da ufa. Lá no Brasil ainda, a gente começou a dar ômega pra ela. E a gente percebeu que melhorou assim, muito, 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 assustadoramente. Nunca mais ela teve problema na pele de machucado, de coceira, nada disso. A gente continua com esse hábito. A gente compra o ômega. A diferença é que no Brasil ele vinha numa pastilhazinha. Depois a gente achou em cápsula. Quando a gente chegou aqui na Alemanha, a gente não achou de nenhum desses dois jeitos. Mas achamos um óleo mesmo, que a gente coloca 1ml na colher. Uma vez por dia a gente coloca na ração. O óleo que a gente usa é dessa marca aqui, ó. O Vet Concept. Não é um óleo tão barato assim. A gente paga R$29,34 em 500ml. Só que ele dura, dura, dura bastante. A gente compra dessa marca, Vet Concept, porque é a mesma marca da ração que a gente achou pra ela. E a gente gosta muito da qualidade dos produtos. Falando de ração, a gente usa essa daqui, ó. Que é da mesma marca, como eu falei, da Vet Concept. A gente usa o Sensitive Pack. E eu vou te falar, gente. Nunca mais ela ficou sem comer um dia. Ela ama essa ração. A gente compra o pacote de 10kg, que ele sai mais barato do que o pacote de 3kg. A gente paga R$48,97. Aqui na Alemanha, algumas pessoas fazem plano de saúde pro seu cachorro. Eu e o Hugo decidimos não fazer plano de saúde pra UFA, porque ela não fica muito doente. Então a gente fez as contas e achou mais barato quando ela precisar ir no veterinário. A gente paga o veterinário do que pagar um valor mensal pro plano de saúde. Falando em veterinário, a última vez que a gente levou a UFA no veterinário foi final de abril. Porque ela precisava fazer a vacinação dela anual. Nós aproveitamos e fizemos o passaporte europeu da UFA. Nesse documento constam algumas informações, como o nome, endereço, o chip. A vacinação dela tá toda aqui também. E pra ela transitar entre os países da União Europeia, a gente precisa estar com esse documento. Inclusive, atualizada a vacinação. Então lá na veterinária, a gente fez a vacinação. A de raiva. Aqui é diferente da do Brasil. Aqui são 3 anos de validade, enquanto no Brasil é um ano só. Ela fez uma outra vacinação que a UFA também tinha o costume de tomar no Brasil. Que é um composto aí de leptospirose, parvovirose, enfim, tem um monte. Além disso, ela deu um vermífugo pra UFA também. Outra coisa que também é diferente do Brasil. Aqui, o veterinário não te receita um medicamento pra você ir em outra loja comprar. Você já sai do veterinário com o medicamento. Até porque é proibido vender em qualquer outro lugar. Fizemos essa documentação, como eu falei. A gente pagou R$14,50 por esse documento. E ele é feito exclusivamente no veterinário. E ela deu também um pacote de gás pra gente escovar os dentes da UFA. Tudo isso a gente pagou R$109,91. O que aconteceu logo em seguida foi que a UFA, depois que tomou essas vacinas todas, ela começou a passar mal. A gente entendeu que foi porque a vacinação da raiva, como eu falei, são 3 anos. E no Brasil é um ano só. Provavelmente a vacina aqui é mais forte pra durar esse tempo todo. A gente achou que tivesse relação com isso. A gente retornou na veterinária, ela fez um exame de sangue, deu alguns remédios. Nessa volta na veterinária, a gente pagou R$78,79. Lembrando que nesse valor não tá incluso o exame de sangue. Apenas a coleta do sangue. Como ia furar a UFA uma vez, a gente pediu pra fazer então o exame de sangue completo, pra não ter que furar ela outra vez depois. E assim foi feito. Depois chegou o recibo na nossa casa pra gente pagar esse exame de sangue. E ele ficou R$138,28. Ainda com esses gastos extras de veterinário que a gente teve, que a gente não esperava, nós fizemos as contas e realmente, pra gente, compensa não pagar o plano de saúde nesse momento. Eu recomendo que você faça suas contas e veja o valor do plano de saúde e vê se compensa ou não. Essa é a nossa realidade. E uma coisa que eu não coloquei aqui na conta, que são os brinquedos que a gente compra pra UFA. A gente não compra muitas coisas, até porque ela não é de brincar com muitos brinquedos diferentes. Ela tem alguns preferidos. Esses são os três brinquedos preferidos da UFA. Esse daqui foi da Vet Concept, um presente que ela ganhou quando a gente comprou a ração no Natal do ano passado. Essa galinha foi a minha mãe que deu pra UFA, quando a gente ainda morava em São Paulo. E essa rodinha foi a mãe do Hugo que deu, quando a gente também morava em São Paulo. Então é isso, pessoal. Esses são os gastos que a gente tem com a UFA, nossa schnauzia miniatura aqui na Alemanha. Beijo! Beijo! Tchau, tchau.